Doutor Júlio, me tira uma dúvida, ultrassom endovaginal com contagem de folículos antrais substitui a verificação do hormônio antimuleriano? Uma ótima pergunta e super frequente. Não doutor, ele fez ultrassom, falou que estava com folículos antrais muito bons ou muito baixos ou normais e não vou fazer o hormônio antimuleriano. É uma possibilidade sim, mas os dois, contagem de folículos antrais no começo do ciclo ou hormônio antimuleriano, os dois são marcadores de reserva ovariana. Os dois têm bastante variabilidade. Qual a diferença, então, entre fazer a contagem de folículos antrais e o hormônio antimuleriano? A contagem de folículos antrais tem duas coisas. Uma, varia às vezes bastante entre vários ciclos. Você faz um mês, talvez tenha cinco, faz o mês seguinte tenha oito, faz o mês seguinte tenha quatro. E o médico pode ter uma experiência para a contagem de folículos antrais maior ou menor. Então, a contagem de folículos antrais, ela tem maiores variabilidades entre a mesma pessoa e também entre médicos que fazem ultrassom transvaginal para a contagem. O hormônio antimuleriano, ele não tem variações? Sim, ele tem variações também na mesma paciente. Em diferentes momentos dos ciclos, 25% a mais ou a menos, isto já se sabe, é normal que aconteça, mas nós sabemos que ele é um pouquinho mais estável em relação à contagem de folículos antrais. Porque ele vai se manter bastante estável com pequenas variações, mas o folículo antral um mês pode estar maior ou menor. Uma depende do operador, depende de quem faz ultrassom. A outra depende também do laboratório, mas não varia tanto. Sugerimos sempre fazer a medição do hormônio antimuleriano, se você já fez uma, voltar no mesmo laboratório. Por quê? Porque às vezes eles têm métodos diferentes e pode dar até superior, mas quando a gente vai na prática, o resultado é menor. O que utilizamos como padrão ouro? Hormônio antimuleriano mais contagem de folículos antrais. Porque eu posso ter, por exemplo, eu tive uma paciente com hormônio antimuleriano de 0,2, que a expectativa era 1, 2, 3 folículos e 1, 2, 3 óvulos, e ela teve 6 óvulos. Teve 6 óvulos, dos quais 5 foram para a fertilização. E é aquela paciente que obteve 3 blastocistos. Era esperado uma paciente com hormônio antimuleriano de 0,2 ter 3 blastocistos aos 39 anos? Não era esperado. Foi um ótimo resultado, fizemos uma estimulação personalizada com Minifib para ela. E por que ela teve 6 óvulos? Por que ela teve 7, 8 folículos? Porque quando personalizamos o estímulo, também utilizamos a contagem de folículos antrais. Também utilizamos dosagens para, no mínimo, atingir 6 a 8, indiferente se ela tem um hormônio antimuleriano baixo. Porque, dependendo do perfil hormonal dela, é que nós vamos acertando maior ou menor dosagem. Ela estava, nesse mês, por mais que tinha hormônio antimuleriano 0,2, nesse mês, ela estava com um perfil ótimo, com uma contagem de folículos antrais de 5 ou 6, e estimulamos para ter isto. Então, a Minifib não perde folículos. Quando é bem feita, quando a Minifib é feita só, de maneira padronizada, sem estar pensando no que está acontecendo naquele momento, aí sim, você pode estar, talvez, perdendo. E aquilo que a grande maioria dos médicos que não foram treinados em Minifib, que sabem de Minifib ou opinam, mas eles não fazem, e não têm treinamento, eles acham que a Minifib é só para diminuir o custo. E não tem absolutamente nada a ver com isto, a diminuição do custo dos medicamentos é secundária, porque a gente usa até o hormônio natural. Se você já tem FSH, por que precisa pagar FSH a mais? Vamos usar FSH em injeções? Vamos usar. Mas vamos usar o teu, mais o de fora que você vai comprar e vamos utilizar. Então, as duas coisas são utilizadas sem diferença nenhuma. FSH